Nesse momento está começando um vídeo que eu prometo fazer há muito tempo, desde os primórdios do Punxacalaca 2016-2017. Inclusive, vários de vocês viram e mexem, me cobram nos comentários. Estou falando sobre o vídeo da história e do trágico fim de Bison Dele. Dele entrou na NBA e ainda foi o nome de Brian Williams, ele acabou trocando de nome. Inclusive, em janeiro de 2018, eu fiz um vídeo com 10 jogadores que trocaram de nome durante a carreira. E o exemplo do Brian Williams, que depois virou o Bison Dele, estava presente nesse vídeo. E embora o Bison Dele tenha tido uma carreira sólida na NBA, assinando um bom contrato e inclusive sendo campeão da NBA, é a parte pós-carreira, é o que veio depois da carreira dele na NBA, que chama mais atenção. A sua aposentadoria precoce, o seu sumiço e sua presumida morte em alto mar. Vocês sabiam dessa história? Roda a vinheta que eu vou contar a história e o trágico fim de Bison Dele. Bison Dele nasceu com o nome de Brian Williams em 1969 na cidade de Fresno, Califórnia. Após jogar uma temporada na Universidade de Maryland e duas temporadas na Universidade do Arizona, o pivô Brian Williams foi a décima escolha no draft de 91 pelo Orlando Magic, time onde ficou apenas duas temporadas, sem muito espaço. Foram apenas 69 jogos nas duas temporadas somadas, dois jogos como titular e médias de 7,7 pontos e 4,8 rebotes por jogo. Na off-season de 1993, ele foi trocado para o Denver Nuggets, onde atuaria por mais duas temporadas, com um desempenho similar ao das duas primeiras temporadas em Orlando. 8 pontos e 5 rebotes por jogo. Em 1995, mais uma troca agora para o Los Angeles Clippers. Lá, Brian Williams conseguiu ter um maior destaque, jogou 65 partidas, todas como titular, e dobrou sua média de pontos, indo para pouco menos de 16 pontos por jogo em 33 minutos de média em quadra. O bom desempenho pelos Clippers chamou a atenção do então campeão da NBA, o Chicago Bulls, que assinou com o jogador nove jogos antes do término da temporada regular, 96-97, com claro o objetivo de utilizá-lo nos playoffs. Nos playoffs, Brian Williams atuou em 19 partidas, sendo uma peça importante do time do Chicago Bulls, vindo do banco de reservas. Após derrotarem o Lúdio e o Tadias por 4x2 nas finais, os Bulls conquistaram seu quinto título e Brian Williams o seu primeiro. Para a temporada seguinte, 97-98, Brian Williams assinou como free agent com o Detroit Pistols, o contrato era de 7 anos e 45 milhões de dólares. Sim, e vale dizer que após jogar apenas uma temporada pelo Detroit Pistols, em 98 ele trocou de nome, passando de Brian Williams para Bison Daly, para homenagear os seus ancestrais, indígenas e africanos, segundo o próprio. Mas o que seria um contrato dos sonhos para qualquer jogador da NBA não era para Bison Daly. Após jogar apenas os primeiros dois dos sete anos de contrato em Detroit, Bison decidiu se aposentar, abrindo mão de 36 milhões de dólares. O que para muitos não era nenhuma surpresa, afinal, Bison Daly nunca demonstrou a mesma paixão pelo basquete que nem os demais jogadores da NBA. Bison Daly queria viver a vida e a primeira coisa que ele fez após a sua aposentadoria foi comprar um barco de 650 mil dólares que ele batizou de Hakuna Matata. Seu objetivo era viajar pelo mundo e sua parceira de viagem seria sua namorada, Serena Carla, por quem ele era perdidamente apaixonado, mas ele ainda não tinha tido a oportunidade de viver uma vida tranquila ao lado dela muito por causa da vida de jogador de basquete. Dia 6 de julho de 2002, três anos após a sua aposentadoria, Bison e Serena saíram para uma viagem de barco pelo Oceano Pacífico, mas quem inesperadamente embarcou nessa viagem foi o irmão de Bison Daly, Miles Dabort. Bison e Miles não tinham o melhor dos relacionamentos, mas Bison acertou levar Miles na viagem com o objetivo de se reconciliar com o irmão. Mal sabia Bison que essa seria uma das piores decisões da sua vida. Dois dias depois, dia 8 de julho de 2002, foi feito o último contato da terra com o Hakuna Matata. Nos dias seguintes a esse, ninguém mais conseguiu fazer contato com o barco, o que era estranho porque tanto o Bison Daly quanto a sua namorada Serena mantinham contato frequente com suas respectivas famílias. Não se tinha mais nenhuma notícia deles, até que cinco semanas após o último contato, um homem, se passando por Brian Williams, antigo nome de Bison Daly, tentou comprar 152 mil dólares de moedas de ouro. O cheque estava realmente assinado por Brian Williams, mas como ninguém mantinha contato com o Bison há algumas semanas, isso levantou suspeitas. Quando foram atrás para ver quem tinha solicitado essa compra das moedas de ouro através do telefone deixado atrás do cheque, chegaram em... Miles Dabort, o irmão de Bison Daly, que inclusive estava com o passaporte dele. Miles foi interrogado pela polícia e contou que estava comprando as moedas de ouro porque Bison e Serena estavam com um grande problema e ele precisava resolver. E disse também que a compra das moedas de ouro estava autorizada por Bison Daly, que tinha lhe dado seu passaporte justamente para isso. Após o interrogatório, a polícia acabou liberando Miles Dabort, pois não havia nenhuma prova que pudesse lhe segurar na delegacia. Seis dias após esse interrogatório, o Hakuna Matata foi encontrado ancorado no Tai Chi. Ele havia sido pintado, o nome havia sido removido e não havia sinais nem de Bison, nem de Serena e nem do Capitão. Agora a questão era, o que aconteceu com os três? O caso então começou a ser tratado como um desaparecimento de três pessoas. Estava claro que Miles sabia de alguma coisa para não dizer que ele sabia de tudo. E agora o Miles era um fugitivo da polícia. E como fugitivo, ele foi até São Francisco para falar com sua namorada para quem ele deu a sua versão da história do que tinha acontecido e história que posteriormente seria revelada pela sua namorada à polícia. Na versão de Miles, ele e seu irmão Bison estavam discutindo no barco quando Serena tentou apartar a briga. Ela acabou caindo de cabeça no barco, morrendo instantaneamente. Segundo Miles, Bison matou o Capitão a pancadas quando o Capitão viu o que estava acontecendo e disse que iria reportar a morte de Serena à polícia. Em seguida, Miles disse que atirou em Bison em legítima defesa pois estava com medo do que o irmão poderia fazer com ele. E também disse que jogou os corpos de Bison, Serena e do Capitão em alto mar amarrados em pesos para que afundassem. A polícia logo percebeu que a história não fazia sentido. Que homem inocente jogaria os corpos de seu irmão de mais duas pessoas em alto mar amarrados em pesos e que homem inocente se passaria pelo próprio irmão morto para comprar 152 mil dólares em moedas de ouro. Pela falta de evidências no barco, como traços de sangue ou buracos de tiro ou outras coisas, a polícia suspeita que o Miles, apontando a arma, obrigou os três a saírem do barco e deixou eles em alto mar para morrerem afogados ou congelados ou atacados por tubarão ou algum outro animal. Novas informações jamais seriam reveladas, pois, após ligar para sua mãe e insistir que não tinha cometido o crime, o Miles Dabour se suicidou em uma praia de Tijuana, no México, com uma overdose de insulina. Essa é a história de Bison Daly, ou Brian Williams, o jogador que conseguiu milhões, que assinou um grande contrato, que foi campeão da NBA ao lado de Michael Jordan, mas que decidiu encerrar a sua carreira precocemente para poder viver a vida ao lado da pessoa que ele amava, mas que teve a sua vida encurtada por um membro da própria família. Vocês sabiam dessa história? Vocês têm curiosidade em saber de alguma história obscura envolvida com um jogador da NBA? Lá no início do Punxacalaca, em 2016, tem um jogador da NBA que foi assassinado, que se chamava Bryce Dejean Jones, ele tinha jogado uma temporada pelos Pelicans e ele teve um assassinato um tanto controverso. A história era meio bizarra, vou ver se eu faço então um vídeo sobre essa história num futuro próximo. Então é isso, o próximo vídeo é o vídeo 300 aqui no Punxacalaca. O assunto eu peguei de uma sugestão de vocês nos comentários de um post que eu fiz lá na comunidade. Eu acho que eu já comecei a fazer esse vídeo logo mais de um vídeo 300 aqui no Punxacalaca. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham, que me acompanharam nesses últimos 299 vídeos e espero que continuem me acompanhando daqui pra frente. Grande abraço e até lá!